E a gente acorda com ela, entrando assim mesmo, né, para pegar o outro também, e até explorar o Brasil. Não simplesmente catequizar, por exemplo, clínicas. Não existe isso não, o que catequizar é o modelo de trabalho, a gente não enxergar, trabalhar e valer a gente ter, então, bem ter noção, não é? A gente tem uma cultura da gente, nós somos uma cultura bem diferente, então, nessa época, o Brasil estava sendo descoberto, estava aquela forma, estava acontecendo, não é? Quando, com os abusos da igreja católica. E a gente vê hoje, numa época hoje, que muitas igrejas evangélicas estão perdendo também os restos da igreja católica, e trazendo um emprego, e ganhando dinheiro às pessoas. Hoje você vê muitas pessoas aí vendendo lenço, vendendo água bem, água ungida, assim, usando esses membros, que a igreja católica, perdendo aí, da igreja antiga, dos deuses padrões, da igreja antiga, trouxe, e abicou os senhores da igreja, e agora você tem um povo angélico perdendo, também, sem visílios também, e colocando bem. Então, a gente vê, principalmente quando a igreja afastou, né, quando o imperador tomou conta, a gente vê a igreja afastando, o Cristo não sendo mais o centro da igreja, e o Papa tomando um poder, que é de vida deles, né? E a gente vê hoje também quantas pessoas, que estão levando, digamos, o lugar de Deus, Jesus cura, e a pessoa ganha dinheiro. Quais as coisas que Jesus cura? Não sei se Jesus é tão grande, mas não tem dúvida. Mas perguntas que a gente parece ser, então, eles usam o nome de Jesus para ganhar dinheiro, e usar a igreja, e o Senhor, o nome do Ege e do Senhor, para poder ganhar dinheiro. Então, a gente precisa observar bem, esses requisitos, até que ponto que a igreja se vê, até que ponto que a igreja está fazendo, não é de sonho, que muitas vezes, da mesma forma que os papos faziam, como os sacerdotes faziam, é questão da independência. E aí, vocês, os sacerdotes são, eu sei se alguns de vocês, a igreja, algum que tinha confessado e confissionado? Ninguém? Eu sou eu. A gente confessava, quando a gente era perdão e casca, geralmente, no mês, por ano, a palha, a palha, a gente tinha um confissionado na igreja lá. E o Papa ficava, por trás, ele ficava no quadradinho, tipo assim, eu acabei indo, a gente chegava a enjudeirar, e a gente estava acostando pelo pecado, que eu roubei, eu matei. Se a gente nós passaram pelo pecado, e o Papa ficava juntando pelo pecado, quando ele tenía vista bloco, que era mais difícil, sabe, vai mostrar lá no quadradinho, se você matava um cara e te dava que você rezou o Cristo todo dia e dá a vista às 6 horas da manhã no conflito dia na igreja e uma vizidosa foi maturada, o padre deu a cima pra ele, todo dia tinha na igreja católica 6 horas da manhã na vista e tá perdendo então assim, eu já comecei no conficionado, depois começou os pecados mais velhos, depois eu creio com confissão comunitária, vai sentar no grupo, contestar, e pronto, então assim, mas os profissionais foram feitos, eram os próprios fazendeiros e os chefes não usavam o profissionado, o quando ele tá se colocando que o cara dava pisando a bola com ele, ele ia ter o profissionado e lá no bar não tinha que arrancar, se o cara não entraria, não, e o bar não tomava porque ele deu o corpo depois, fazer dele aí, o cara não tá indo ou não? é, então o padre ameaçava ele, eu tô toda a época dele, ele ia ter o químico, ele ia ameaçava ele então é, o marido começou no teatro, ele chegou lá atrás dele, uma tarde era pra conversar e o padre falou, ó, o vovore de alta era pra conversar, era pra conversar, aí o padre disse como ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e o padre ganhado dinheiro, e o padre ganhado dinheiro e esse ponto, na minha época, era só conversar com o cara, mas, quando eu fiquei no Brasil, é uma profissão pra beneficiar os feiturares e era uma das pessoas livres, pra gerar o cara com o funcionário do meu irmão é pra eles saber o que aconteceu, então eles usavam o papo, pra ameaçar as pessoas, e não dava se a gente teve coisa errada quando o meu irmão, quando o meu irmão tá acabando, e o pastor, o que não tem mais profissão, e como você é, a fé, a gente tem um treino não sei se você nos falasse, tem um quadrado, ou de um criado que eu fiz, eu sinto que a gente tem um quadrado, não parece que a gente pegar pra dele tem moçãos que o dia deve ter uma mulher, dia de ataliação, que o outro dos valores da nossa fé não está aqui